Ok, eu vou gravar essa parte porque por algum motivo, entrando ali, fica muito escuro, muito escuro mesmo, tipo, a lanterna fica mais fraca, não sei, então... Ah, aqui. Vai! Mano, não sei se essas luzes apagarem. Ah, aqui é o... é a porra do... Não, não é aqui não, mas é a parecida. Com o basement. Ai, que isso, Jesus Cristo. O que é isso, Tom? O que é isso? Ah, o que eu tô fazendo? Ai, meu Deus do céu. Ah, esse aqui, ó. Tá. O que eu tenho que fazer? Ai, o que é isso? Ah, tá. Aquilo ali já tava coisado. Bora. O que é isso? Ah, tava aqui, caralho. Ah, tem que ser... Não, tá errado. Para. Tá errado. Tá errado. Ah, tá errado. Aqui, ó. Fala pra eles. Meu Deus. Gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Para. Ah, então vai pra deixar assim. Ah, tá. Eu já sabia. Ah, aqui tá... Aqui. Sim. Ah. Ah. Pelo amor de Deus. Eu fiz certo. Ora tudo é pronto. Possiamo andare nei bagni. Possiamo passare da quel corridoietto nelle cucine. Lá incontraremo nelle docce. Si. Deus, dá pra parar de travar? Mas que desgraça. Tá, capítulo, eu vou... Não, eu vou... Cadê? Salvar. Puta, eu vou ter que sair. Bora? Ah, sim. Não, eu vou ter Gates. Um, eu vou ter esse video! Não. Tá? Isso Hus!